Neste ano, Thomas vai embarcar numa aventura. Mas o que o Thomas tem a ver com isso? Que vai levá-lo para além de Sodor. Tem muitas coisas diferentes pra ver aqui. A única coisa que eu tô vendo é a poupança de outro vagão. Onde ele fará novos amigos. Meu nome é furacão, como uma tempestade. Nós somos locomotivas experimentais. Locomotivas experimentais? Nossa! O que isso quer dizer? Quer dizer que somos modelos de teste, tentativa e erro. A propósito, meu nome é Beresford. Junte-se ao Thomas na viagem mais emocionante da sua vida. Eu tenho que ajudar o James. Onde a amizade e o trabalho em equipe, amigos ajudam uns aos outros. Podem ajudar a salvar o dia. Mas que locomotiva vapor mais inteligente? Eu nunca me senti tão animada em toda a minha vida!